Este é o tapete que nós vamos fazer hoje. É um tapete de tiras, mas que eu chamo de labirinto. Vai dizer que não parece um labirinto de um lado para o outro. Nosso versículo bíblico. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Provérbios 16, 3. Leia a Bíblia. Olha, duas tiras, medindo 7,5 por 7,5. Elas são de malha. Uma malha grossa? Sim, uma malha grossa. Mas dá para se fazer tapete normalmente. Elas só não são aquelas malhas fininhas. Não me pergunta se é malha PV, que tipo de malha é. A PV eu sei que não é, porque é de camiseta, que é mais molinha. Essa daí é uma malha mais dura, tá bom? E emendando as tiras, bonitinho. Olha, eu peguei e fiz do começo ao final. Essas daí você não precisa esticar nem nada para costurar, porque nós não vamos usá-las esticando. Então, ó, só deixar costurar, levar naturalmente pela máquina. Acertado bonitinho, eu vou medir quanto deu de largura as minhas duas faixas. No meu caso, deu 13 centímetros. E aí, o que que eu vou fazer? Cortar bonitinho com 13 centímetros na outra direção. Então, olha, eu marco bonitinho e venho e faço a marcação dos 13 centímetros de largura também. E vou fazer aí quadradinhos 13 por 13 em toda esta faixa. Bora cortar nossos quadradinhos bem bonitinho. Vejam, eu não estou usando cortador, eu estou trabalhando com a tesoura e tudo mais. Para vocês verem que não precisa de coisas especiais, tá? O outro vai ficar mais rápido, vai ficar mais rápido. Faltou um pedacinho para costurar aí, eu vou complementar. É agora esse pedacinho que eu pensei que eu ia ter que emendar a tira toda, mais a tira. Mas como aí já deu quase completo, eu deixei assim mesmo, ó. Emendei, terminei. E agora, vou cortar os quadrados. Falha de gravação. Pensei que estava gravando, montando as faixas. Quando eu vi, não tinha gravado. Vou explicar para você agora. Vejam, ó. Tenho um quadradinho montado. Então, eu estou colocando um para cima e um para baixo. Um para cima e um para baixo. Um do lado, digamos assim. E aí, é só você emendar e fazer a faixa. Veja que a outra faixa está de lateral. E essa daí, eu estou emendando eles para cima. É só você inverter a posição bonitinho do quadradinho, tá? Olha. Um de um lado, outro do outro. Um de um lado, outro do outro. Vou montar essa faixa aí com vocês, ó. Uma estava para cima, outra estava de lado. O que eu estou montando? Eu estou montando duas faixas em sentido oposto. Para as faixas não ficarem todas. Eu não estou montando as minhas faixas todas iguais. Eu estou montando duas faixas começando no sentido e duas faixas começando no outro sentido. Quando eu for fazer a montagem, vocês vão entender. Olha, e aí, eu estou montando a faixa igualzinha está a de cima. Toda no mesmo sentido, toda certinha. Para vocês verem como aconteceu. Quando eu vou montar essas coisas, eu sempre pego para prestar atenção de que lado está virado o meu avesso. Vocês viram que eu virei aí do avesso. Para que a costura seja, fique toda do mesmo lado. A costurinha aí fica toda no mesmo sentido. E aí, eu não me perco. Olha, vejam, estão iguaizinhas as faixas. Neste tapete, eu vou usar quatro faixas iguais nos dois sentidos. Eu estou com a base medindo 75 por 45 de largura e vou usar uma faixa de cada uma. Eu estou intercalando as faixas para, na hora de colocar, já ter o sentido das faixas bonitinhas em colocar. E aí, é só prender na base. Não importa que é malha, gente. Vejam, não estou tendo dificuldade nenhuma em aplicar a malha na base. Tá? É só você acertar bonitinho, não puxar nada. Só assentar na base e segurar. Tá? Assente na base, não puxe. Organize direitinho. Olha, estou acertando o lado da costura para ficar tudo igualzinho. Preferi deixar tudo virado para o meu lado para não ter problemas depois. Porque aí, eu já sei o lado que está virado na hora que eu for passar, colocar a outra faixa. É só você segurar bonitinho e ir em frente. Não tenha medo. Eu já tive muito medo de fazer tecido assim com malha. Ai, vai esticar. Ai, vai me dar trabalho. Não sei o que. E não me deu trabalho. Foi ótimo. Colocando a segunda faixa. E aí, é só colocar em cima. Vejam que uma é o contrário da outra. E aí, é colocar em cima, virar, prender. Lembra que eu coloquei o sentido da costura tudo no começo virado para mim? As costuras, essas daí, vão ser o contrário para as costuras se cruzarem. Só acertem isso na hora de pregar a outra faixa. E aí, vai me dar trabalho. Faixas pregadas, bem bonitinho. Olha que coisa linda, gente. Agora, cortar bonitinho os excessos. Bora colocar o viés. No meu caso, é malha. Uma malha com 4 centímetros de largura. Tá? E eu vou pregar ela em toda a volta. E aí, assim, eu... Como a minha... É uma tira de malha que eu já prontei para fazer esse tipo de serviço, para fazer os meus viés, tá? E aí, eu vou colocar ela contínua. Não vou fazer emenda. Vou fazer aquele cantinho mitrado. Gostosinho na pontinha. Eu gosto demais de fazer esse canto mitrado. Não tenho problema nenhum de fazer ele com a malha. Tá? Eu já... Já dou a viradinha antes, para ficar certinho, bonitinho. Para na hora da virada, eu não ter problemas. Olha lá. Fiz a voltinha. Já virei. Já está pronta aí a esquininha. E aí, é só levantar aquele pedacinho que eu virei. E continuar a costurar. Bonitinho. Ó. Levantei o pedacinho. E continuo a costura. E aí, está pronto o cantinho mitrado nesse tapete. Bora dar as duas dobrinhas para ficar bonitinho o acabamento. Como eu sempre falo, acabamento é tudo. E aí, eu vou prespontar bem na pontinha. Como é feito com o tecido, esse viés, digamos assim, chão de brum. Como é feito bem aí no cantinho, bonitinho. Você não precisa passar duas costuras. Não precisa fazer muito na pontinha, não. Então, essa costura, dá para você fazer ela com uma margenzinha assim maior. Dependendo também do tanto que você está fazendo. Cobrir a costura de baixo. Vocês estão vendo que a minha costura está toda escura. Minha costura, porque minha linha de baixo é preta. Então, olha, eu vou acertando e costurando e organizando tudo para que o acabamento fique top dos tops. Porque é assim que nós temos que fazer, ó. Virei, já está virado de um lado, estou virando do outro. E aí, vira para cima e está pronto o seu cantinho mitrado. Olha aí nosso tapete pronto, acabadinho. Muito bonito, gente. Depois que você faz, você fala assim, nossa, simples, prático. E você pode aproveitar vários tecidos. Eu fiz de duas cores, você pode fazer com mais cores, mais faixas. É só inverter o lado das faixas. Aproveite a dica. Muito bom te ver aqui. Muito obrigado por me acompanhar a cada dia. Gratidão por você que está aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.